Música Quarto do chão, muito forte e retado, dócil e ao mesmo tempo valente Sim, é crioulo o cavalo que corre na alma da gente As intemperes da pampa, as jojadas, as mãos dos criadores Traçaram a fina estampa do crioulo de tantos valores Um mate, uma canha, um busque, um cavalo, o crioulo Um rancho, uma prenda e um sonho, o freio de ouro Cabeça pequena, pequenas orelhas, um animal moderno e retangular A evolução que é secular, firmeza de lombo, maciez no andar Na frente leve, agilidade felina, nos aprumos, alinhamento militar Na potência da garupa, força e destreza para trabalhar Um mate, uma canha, um busque, um cavalo, o crioulo Um rancho, uma prenda e um sonho, o freio de ouro Um mate, uma canha, um busque, um cavalo, o crioulo Um rancho, uma prenda e um sonho, o freio de ouro Cabeça pequena, pequenas orelhas Um animal moderno e retangular A evolução que é secular, firmeza de lombo, maciez no andar Da frente leve, agilidade felina, nos aprumos, alinhamento militar Na potência da garupa, força e destreza para trabalhar A angulação das paletas e a descida de garrão Uma máquina de caminhar, de conforto e mansidão Fartura de ser das crina e cola O olhar de muita expressão Pura elegância, imovinante É o cavalo crioulo, a nossa paixão Um mate, uma canha, um busque, um cavalo, o crioulo Um rancho, uma prenda e um sonho, o freio de ouro Gostar deina Gostar deina